Programa Entre Nós. Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos. No Entre Nós, dessa semana, vamos conversar com o Dr. Ricardo Proto, Bel, para falarmos da mastopexia, uma técnica de cirurgia para levantar os seios. E um bate-papo com o Márcio Julião, falando da nova temporada do seu programa. Aqui na TVR, muito interessante. Olha, tudo isso... E muito mais... Aqui no Entre Nós. Está no ar mais um Entre Nós, Belzinha. Agora está a chegada minha já, Bel. Está soltando as frangas já, né, Bel? Lílian volta, pelo amor de Deus. Lílian volta, Lílian. Olha que experiência, está tendo a honra de substituir a nossa... Lílian me deu uma aula para estar aqui hoje. Verdade. Ela é muito bondosa, é boazinha. Lílian, tudo bem, querida? Não estou com saudade de você. E aí, você de casa, como é que você está? Tudo em ordem? Está feliz? Família bem? Os filhos? Os amigos? Curtindo a vida? Aproveite o momento. Eu sempre falo que o momento é agora e não depois. E passado já era, depois a gente não sabe o que vai acontecer. Então aproveite o agora, não é verdade? Sim, claro. Você aproveita cada momento? Porra. Pensa bastante coisa positiva? Acorda, tudo dia bem, agradece a Deus por tudo que você... Sim, o que foi, foi. Né? Ontem foi ontem, hoje é hoje. Já agradeceu a roupitia que você está? Toda fozinha aí hoje? Já. Lílian que escolheu o meu look. É? Foi. Ah, está bonita, você é bonita. Você é bonita, fica em paz. Nós vamos entrevistar mais uma vez aqui o renomado cirurgião plástico, o doutor Ricardo Proto, que vem falar de um tema bem bastante, que é a mastopexia. Eu não sei falar nada desses termos de cirurgia plástica, eles ficam treinando sarro de mim aqui no ar, sabe? Mastopexia, falei certo? Mas Alex, eu treinei também antes. Eu treinei. Mastopexia com prótese. Olha que chique. Treinou isso? Você treinou? Eu treinei mastopexia com prótese. Ai, gente do céu, doutor Ricardo, como vai, meu querido? Tudo bem, Alex? Tudo bem, Bel? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Está feliz? Muito. Sempre, né? Que sucesso que você está causando, hein? Está fazendo um frisson nas mulheres aqui do Sorocaba, hein? Eu trabalho duro para isso, Alex. É, né? Os frutos estão sendo colhidos, graças a Deus. E você veio se instalar em uma cidade, nós temos aí praticamente 70 cirurgiões plásticos. É. E você conseguiu achar a sua luz no meio dessa turma toda, né? Mesmo não sendo sorocabano. Que legal isso, né? É, muito trabalho, né? A prestação de serviço, equipe, né? Eu agradeço a minha equipe que nada funcionaria sem ela. Está certo. Mastopexia, é isso? Mastopexia. Com prótese. O que seria isso, meu querido? Mastopexia é um termo relacionado ao lifting, né? O levantamento, reposicionamento. Mastomamas. Então, reposicionamento das mamas. Esta é a cirurgia. Que pode ser realizada com ou sem a prótese. A depender da qualidade e da quantidade de tecido mamário que a paciente possui. Legal, né? Legal. Eu tenho amigas que já fizeram redução. Sim. Né? Às vezes reclamavam de dores nas costas, né? E fizeram redução. E algumas fizeram redução com a prótese. Isso é normal? Hoje em dia nós temos feito bastante casos, né? De mamoplastia redutora com prótese. Onde você consegue tirar a quantidade máxima de tecido das mamas. Colocar um implante, né? O que acaba, de certa maneira, oferecendo um alicerce melhor. Para montar uma mama mais contornada, definida e projetada. Fica melhor a prótese do que só quando você vai eliminar e só usar o natural mesmo, não é melhor? Tudo depende da mama, Alex. Para aquelas mamas... A condição da mama, né? É. A mama normalmente ela é constituída de glândula e gordura. Certo. Né? Eventos como gestações e amamentações, né? Ocorre algo que nós intitulamos de lipossubstituição. A glândula vira gordura, né? Glândula é firme, gordura é mais mole. Então, normalmente, mulheres que já amamentaram, né? Tem a mama mais flácida por conta disso. Por ter mais gordura e menos glândula. Para esse grupo de pacientes, às vezes, seria mais interessante usar o implante. Mas para aquela mama onde tem uma glândula firme, né? Você vê que é uma mama bojudo, uma glândula mais firme. O cirurgião consegue, sim, montar uma mama bem harmônica. Doutor, eu sou leiga nesse assunto. Qual a diferença da mamoplastia para a mastopexia? Mamoplastia, na verdade, nós temos dois tipos, né? A mamoplastia de aumento, mais conhecida como simplesmente prótese de mama. A cirurgia que o cirurgião faz a inclusão da prótese. Então, aquelas incisões pequenas e coloca o implante. A mamoplastia redutora, que nós já comentamos. E aí, a terceira cirurgia das mamas, que é a mastopexia. Mastopexia é mais esse levantamento, normalmente com redução de uma pequena quantidade de glândula e mais pele que é retirada. Então, a diferença básica entre mamoplastia redutora e mastopexia é a quantidade de tecido a ser retirado. E as cicatrizes, ela é a mesma para todas elas? Nós temos algumas opções de cicatrizes. Apenas ao redor da areola, ou a cicatriz que nós chamamos de pirulito, que é ao redor da areola e uma vertical, até o sulco inframamário, que é onde as mamas rebatem. Nós temos também a cicatriz em L, né? Vem essa cicatriz do pirulito e entra para um lado, formando um L. E a mais famosa, que é a mais usual, que é a do T invertido. O tipo de cicatriz que a paciente ficará no pós-operatório depende diretamente da quantidade de pele a ser retirada da mama. Pronto. Por exemplo, se eu quiser fazer a cirurgia, a mastopexia, com prótese, e depois eu vier a engravidar, o processo de amamentação é igual ou não? Normalmente, é uma cirurgia que nós temos que orientar as pacientes, que pode ser que ela não consiga amamentar, assim como a mamoplastia redutora. Já a prótese de mama, só colocar a prótese, não influencia no processo de amamentação, mas a mamoplastia redutora e a mastopexia pode se influenciar. Se a paciente conseguir amamentar ou não, tudo depende da oscilação de peso, da qualidade da pele, do próprio tecido mamário, ela pode perder o resultado. O ideal, então, seria fazer depois que tem neném, então? Não necessariamente, Alex, eu sempre oriento as pacientes, o melhor momento é aquele que a paciente realmente está querendo fazer. Agora, claro, a pessoa tem uma programação assim, daqui a um, dois anos eu vou querer ter filho, ela não vai curtir o resultado por esse tempo. Então, é melhor programar melhor, ter os filhos e depois fazer a cirurgia. E o tempo de cirurgia de pós? Pós-cirurgia? O tempo de pós, a recuperação? A recuperação, normalmente, o uso do sutiã por três meses, usa aquela meia, três quartos para prevenção de trombose, uma vez que é uma cirurgia de umas três ou quatro horas, dependendo do caso. E a paciente tem restrição de movimento dos braços. Então, praticamente, o antebraço fica livre, só que os braços ficam mais coladinhos aí. Bel, deixa eu aproveitar só para dar um recado aqui, aproveitar a audiência com o doutor Ricardo Proto, e com você também, Bel, olha, quando você quiser mudar lá de Pilar do Sul para Sorocaba, tem um lugar lindíssimo para você. É? Um lugar tranquilo, se você com seu marido. Tem filhos? Tem dois. Dois? Como é o nome deles? Benício e Vicente. Ô, Benício e Vicente, tudo bem? Que bacana, mostra a fotinho dele para a gente ver. Ai, que bonitinho, são lindos. Você viu? Nossa! É, não mostra a moto do pai, não. Pior que não, puxaram o pai, viu? Põe o pai também, põe o pai também, para não ficar com os chumes. Pronto, pai, está tudo separado aqui, ó. Está certo? Deixa eu te falar, dá uma olhada nessa proposta. Proto, esse lugar é incrível, cara. Porque é do lado ali da prefeitura, para piscicaminhada, pessoa que tem família, para andar de bicicleta, conforto, a padaria do lado, o parque natural ali, sabe? Numa região privilegiada. Olha a oportunidade que você vai ter de começar a sua vida ou de mudar de um lugar turbulento para este apartamento, o Natural Parque. Eu estive lá no decorado para mostrar para vocês. Confere aí. Quero viver no melhor de Sorocaba. Quero segurança, tranquilidade. Quero tudo de bom. Sempre ao meu lado. Uau! Não existe nada igual ao natural. Quero uma nova dimensão para a minha vida. Quero conforto para a minha família. Eu não abro mão da sofisticação. Sim, eu quero o melhor. Quero caminhar na natureza, curtir o silêncio. Quero diversão, liberdade. Quero o privilégio de morar em um apartamento junto a um parque natural exclusivo. Quero viver aqui. Natural Parque. O primeiro apartamento natural life de Sorocaba. Viu que bonito lugar? Viu? Lindo. Lindo. Qualidade de vida. Qualidade de vida. A mastopexia, quando você faz, ela dá a impressão de uma redução ou ela reduz mesmo? Na verdade, Alexibel, a mastopexia pode ou não reduzir o tecido mamário. O que pode dar a impressão de uma redução é o fato dessa reorganização do tecido mamário. Então, a mama voltando à sua posição original, às vezes pode dar a aparência de estar menor. Mas ela está com o contorno mais definido, uma projeção mais legal. E nós sabemos que a mama é o grande símbolo da feminilidade. Então, a mulher estando com as mamas posicionadas, com contorno legal, uma projeção também de acordo com a sua estética, tudo melhora na vida. A mulher valoriza mais os seios do que a própria bunda, por exemplo? Muito mais, Alex. Ultimamente, eu tenho feito muito mais mastopexia ou prótese de mama do que a glúteoplastia. A mama é o maior símbolo mesmo da mulher. E acho que é onde ela busca mais uma necessidade de preenchimento. Até porque a bunda brasileira em si, ela já tem uma bunda legal. Exatamente. O contorno da brasileira já é um pouco melhor, essa parte inferior. Agora, a parte superior depende de alguns fatores. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Cara, é nobríssimo, né? Você viu? Nossa, maravilhoso. Também não é assim, né? É um cirurgião maravilhoso. Ah, tá. Eu vi um filme, você está louco? Eu falei para trazer um cirurgião mais feio, menos eficiente aqui, para eu poder ficar no mesmo nível, né? Porque o cara aqui é para cima da gente. Está vendo o sorriso bonito do Ricardo? Porque ele sempre está sorrindo bonito. Isso é primordial em qualquer carreira. A pessoa precisa tomar cuidado, porque o sorriso é a abertura das portas, né? Com certeza. Imagina um cirurgião da sua estirpa... O maior convite são os dentes. São os dentes, sempre. Por isso que a gente recomenda esse cara que é brilhante, que é o Dr. Desso Almeida. Olá. Essa semana a gente conversa sobre um assunto que diz respeito muitas vezes a pessoas mais idosas, mas a gente sempre conhece alguém que pode estar passando por esse tipo de problema, que é o problema de ter a prótese total solta. A prótese total é a famosa dentadura. Pois é. Por uma questão de deficiência na época da confecção da prótese ou até em uma situação de emagrecimento súbito muito rápido, a prótese total, ou a dentadura, ela pode ficar, de repente, um pouco solta, um pouco bamba. Se for esse o caso, pode ser realizado um procedimento que chama-se reembase da prótese. E com isso é preenchido o espaço que está faltando e a prótese volta a ter a estabilidade que precisava. Porém, a prótese que mais se acomete desse tipo de deficiência é a prótese inferior, é a prótese de baixo. Todo mundo já ouviu falar, uma vovozinha, uma vizinha, falando que a dentadura de baixo não para, que a dentadura de baixo machuca. Pois é. Mas para isso tem solução. Qual é a solução? A utilização de implantes. Sim, pequenos dispositivos que vão criar um sistema de retenção para essas próteses. Na parte inferior, o osso, ele reabsorve muito rapidamente e numa proporção muito grande, de modo que a prótese deixa de ter suporte, por isso ela fica dançando na boca. Pois é, com os implantes a gente consegue ou fazer um sistema de abotoamento da prótese ou até mesmo transformar essa dentadura numa prótese fixa, que vai dar conforto e muita segurança para o usuário. Doutor Ricardo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Seja feliz. Novamente pela oportunidade. Amém. Sempre juntos. Todos nós. Sempre juntos em busca de uma boa causa. Exatamente. Ajudar a melhorar a autoestima das pessoas. Exatamente. Ajudar o próximo sempre. Sempre. Importantíssimo isso hoje em dia. Belzinho fica comigo, temos um intervalinho, a gente já volta, Belzinha. Ah, Bel de Pilar do Sul. Pilar do Sul. A gente já volta já. Música Eu voltei, agora pra ficar. Você canta? Eu não. Nada? Nada. Ah, não canta aí no banheiro da casa? É, daí sim. Que música você canta? Canto tudo um pouco. Gosto de MPB, música brasileira. Vou te contar. Os olhos já não podem ver. Queria tanto ser cantor também, parece que é gostoso cantar, né? Eu tentei, é difícil. Eu sou ridículo cantando, gente, eu sou ridículo cantando, desafinado. Tudo bem que a minha voz não é das mais, das piores, mas eu não sou boa pra cantar. Tem que saber cantar, né? Tem que estudar muito. Eu não sou boa, não. Você me prometeu uma galinha, não esqueça. Vou te cobrar até o fim a galinha. Ele destronque ela, eu quero que você destronque e filme. Não vai ficar esperando então. Eu ainda babá. Ai, que dó da galinha. Não faz isso pra galinha. Pode não. Gente, nós vamos conversar aqui com o Márcio, que acabou de estrear um programa aqui na casa, um quadro de transformação que eu acho muito legal. É o Márcio Julião, ele sempre tem um ônibus dele andando pela cidade. Agora eu até perguntei, cadê o ônibus que sumiu? Agora vai reaparecer o ônibus, porque ele tá voltando aqui com tudo pra televisão, né? Depois de uma temporada fora, ele volta pra fazer esse programa de transformação. E queria te parabenizar. Obrigado. Pra tua volta. Obrigado. Ele que é proprietário de três salões na cidade e tem uma licença já de um outro salão dele, porque o homem é usado, né? O salão do Márcio fica ali no oeste do Campolim, no oeste da... Santa Rosália. Santa Rosália. E tem um no shopping... No shopping cidade e tem a franqueada que você falou que é na Rua da Penha. É, eu conheci ela quando fui comprar a Carla. Vou dar um abraço pra Carla também. Eu fui comprar um negócio no São Bento e como conheço todo mundo, a gente acaba batendo papo com todo mundo, né? E aí essa ideia de voltar com o programa que se estreou agora faz poucos dias, né? A transformação sempre é um momento de emoção, né? É, com certeza. Que é a pessoa que ganha essa repaginação. Nossa, a última que a gente gravou, aliás, a primeira, né? A primeira que a gente gravou foi sensacional. Você vê as imagens, como muda? Sensacional, mudou. Mas transformação sempre é bom, porque a gente, às vezes, a gente tá achando que é só algo por fora, mas não é. Ela é bem carregada com muita coisa interior, né? Esse é o objetivo, né? O objetivo é levar a autoestima da participante, entendeu? No caso dessa menina aqui, qual o nome dela? Essa transformada aí? A Tainara. A Tainá? A Tainá? Tainara. Tainara. Ela foi pré-selecionada, porque foi durante a gravação. É, na verdade é o seguinte, a Tainara, eu parei de gravar esse programa já faz uns três anos, e ela participou de uma vez desse programa. E aí ela me falou, ó, quando você voltar, eu quero de novo. E aí ela ficou, vai ter esses três anos, ela é insistente. Ela ficou, e aí, quando você vai voltar? E ela conseguiu. Aí eu falei, ó, não pode deixar de ser outra, tem que ser ela, né? Tem que ser ela. Como é que você enxerga alguém assim, e de repente, como é que você muda assim da água pro vinho a pessoa, né? É, a pessoa participar, ela não, eu busco não, a pessoa tem que ter o cabelo claro, propício pra mudar. Se for um cabelo preto, tingido, a gente procura não levar pro programa, porque não tem como a gente mudar, transformar. Porque o objetivo é transformar, mudar. Então o cabelo tem que ser mais clarinho, entendeu, que dê pra fazer uma mudança mesmo. E aí, Bel? Esse é o objetivo nosso. Super interessante isso. Quais são os requisitos, né, pra ser transformar? Ah, Bel, dá pra fazer lá, pintar de vez. Não trouxe o nome você, Bel? Ela é radical ou não? Tem que ser radical, porque você já tá bem preparada, você tá bem cuidada. Você tira esse louro aí e pintar com verde, com vermelho, com ruivo. Tem vontade de fazer homo e cana aqui. Será que ela fica bem ruiva? Ruiva? Olha, eu nunca pensei em ruivo, viu? Tá vendo? Não, mas calma, Alex. Mas é o meu subnome. Alex, ó, vamos deixar pra quem tá precisando dar aquele up. É verdade, você tá precisando. Ela já mora no sítio, tem a uva dela, tem o café que ela planta, as galinhas que ela come lá, bate milho pra galinha de manhã. Ih, meu filho, essa aqui não precisa. Chô, chô, tá cheia da grana. Mora em Pilar do Sul, tem água pra tudo, nem água paga. É verdade? É. Sensacional. Mora em Chá, que deve ser aquele posto de sítio, né? Isso é, posto artesiano. Como se diz um amigo meu lá em Minas, posto de sítio, 13 anos. 13 anos? Como diz um cara, tem um cara que trabalhava numa chaca de um amigo meu, ele chegou assim, ô, seu Mário, vem cá, foi por quê? Foi, ó, acabei de plantar o pé de fígado pro senhor. Pé de fígado, né? Era pé de fígado, né? É, pé de fígado. Engraçado. Mas vamos lá. E o... A pessoa que quer fazer essa transformação, então, ela tem que se inscrever no seu Facebook. É, no Facebook. É você que tá aparecendo aí. Márcio, Julião, e aí a gente analisa, né? E muita gente procura, Márcio? Ah, procura. No primeiro dia lá que a gente colocou, mas... Mas você devia transformar as pobrezinhas, Márcio. Pois é, então. O programa anterior que eu gravei há tempo atrás, era advogado, era médico, e tal. Não, 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 esse pessoal não. É, então eu procuro pessoas mesmo, realmente, que não podem, não têm condições também financeiras. É um dos requisitos, não têm condições financeiras. Que, por conta disso, às vezes, fica se sentindo uma pessoa mais triste. Lógico, esse é um dos requisitos. Como eu te falei, é elevar a autoestima da pessoa. E como se bastasse o cabelo, né, que já é caro pra fazer uma transformação, custa caro. Custa. Quando você pega um cabelo ruim, que tem que tratar, por exemplo. É. Aí, me diga uma coisa, quando a pessoa faz essa transformação, você dá roupa pra pessoa, tudo sapato, tudo? Na verdade, a Lilia, né, que é a nossa parceira aí. Lilia da? Lilia. Eu não me lembro agora o nome da loja, é Lo Lecote, na Rua da Penha. Parabéns, viu, Lilia? Então, a Lilia que tá presenteando a gente, deixando um programa mais bacana, dando a roupa. Mostra umas fotinhos da loja da Lecote, eu vou promover ela também, né, pra que tá ajudando. É legal. Tá aí, tá aparecendo. Bacana. E aí você dá a roupa da... É isso, aí através da Lilia, a Lilia quase que a gente finaliza na loja da... Ela é a personal style. Não, style, né, é style. É, a gente finaliza na loja dela. Aham. E gozado que, no caso, é só mulher ou não, homem também? Não, eu já fiz uma vez, duas vezes com um homem. Fiz com um gari uma vez, né, inclusive passei um mal danado, parabéns ao pessoal que trabalha no caminhão de lixo, que eu passei um dia inteiro vestido de gari com eles, meu, passei um mal que você não tem noção. Você tá brincando. Por causa do cheiro, porque eu andei no caminhão segurando, vesti... Mas tem toxinas, né? Nossa, cara, eu arrepiei até agora, é horrível. E como é que eles conseguem correr daquele jeito? Então, pois é, eu corri até tudo bem, mas o pior é o cheiro. Desce, pula, sobe, desce, volta, desce, sobe, desce. Eu acho um trabalho de heróis, eu não consigo passar do lado deles sem dar o parabéns pra essa gente. Parabéns. Então, são guerreiros. Pelo amor de Deus, são guerreiros. A sociedade devia valorizar esse pessoal aí, né? Qual que é a outra dúvida aí, Bel? Você falou que tem uma certa escolha, né? Geralmente um cabelo pra mudar é mais fácil, pra dar aquele tchanda da mudança. Mas, fora isso, tem mais algum requisito? Ou qual o procedimento que você vai usar pra escolher essas meninas que se inscreverem? Então, ó, tem que ter uma história, né? Tem que ter uma história, a pessoa tem que ter passado por algum... Talvez perdeu o emprego, perdeu um ente querido, brigou. Algo que fez ela se esquecer. É, algo que fez ela que tirou a autoestima dela. Não, entendeu? Uma morte de alguém, né? Pois é. Então, esse é um... Uma depressão que a pessoa fica terrível, não trata de cabelo, não faz mais nada. Isso, esse é um dos requisitos, né? Legal, legal. Tem que ter uma história bacana, o outro requisito também é a pessoa ter o poder aquisitivo bem baixo, porque como a gente falou agora há pouco, geralmente cada participante dessa aí seria, se ela fosse pagar, seria em torno de 800 mil reais pra fazer essa transformação com a roupa e tudo, né? Ah, deve ser mais, né, Marcio? É, mas geralmente é isso. É mais ou menos isso aí, uns 800 mil reais. Legal, e você assim pode, inclusive, prestigiar o salão do cara que tá entregando amor pras pessoas, e você que tá aí querendo se sintonizar em algum lugar pra cortar o cabelo, vai no Márcio. É. É, chama Márcio Jordão, é Julião mesmo? O salão, ou não? Não, não, Estilos Coifé. Estilos Coifé, é isso mesmo. E Márcio. Bem famoso, por sinal. Por exemplo, se eu tiver uma conhecida, eu sei que ela não vai se inscrever por vontade própria, por estar nesse triste e depressiva, eu sei que ela não vai procurar isso, eu posso escrever por ela, contar a história dela? Claro, já, já, aconteceu muito, pode sim. Agora, como que é, porque isso não é um sorteio, isso é uma avaliação que você faz. É, é. É você que escolhe? É eu que escolho. Não tem nada dessa coisa, né? Não, não. Você entrou no Facebook, tem que contar a história certinha, então? Tem que contar a história, tem que contar a história e a gente tem, e o cabelo também tem que bater. E tem... Como bater o cabelo? Explica. Não, o cabelo tem que ser aquilo que eu te falei, não pode ser preto, ser tingido, e, mas muitas vezes, Alex, eu já fiz o cabelo da pessoa sem gravar, porque não dava pra transformar, não dava pra olhar, aí eu falei, olha, você pode vir no salão que a gente faz o seu cabelo, só a gente não vai gravar, porque o cabelo que não dava pra mudar a cor, entendeu? Era só um corte, uma escova, aí a gente faz, mesmo assim eu não deixo a pessoa fora, ela, de qualquer jeito, sem participar do programa, ela faz a, entre aspas, a transformação lá. E o seu cabelo, tudo arrepiadinho aí, como é que fica? É, rapaz, eu... Cadre Ferreira, você é de pau, é? Complicado. Isso eu já fiz dois, simplesmente, imagina se eu tivesse... Você fez de pau, porque você não coloca aquela piru que gruda aqui, que não fica É bonito, viu lá? Eu devia ter feito isso aí, viu? Mas tá estiloso, Alex, tá estiloso. Tá bonito. Tem que aproveitar enquanto tem, né? É, porque você tem cabelo, né? É, pouquinho, né? É, mas é usado, é igual o médico pra emagrecer, gordo, é cabeleireiro careca também, né? É triste, né? Fazer o quê? Tem que fazer o quê? Fazer o quê, né? Deixa eu jogar um pouco de humor aqui, Marcelo. Não dá bola, né, Marcelo? Não, não é um pouco. Coisa boa, né? Na verdade, você só um pouquinho, a gente vai dar um recado importante sobre beleza também, cá com a Liliana Aravecchia, por favor, Li. Olá, pessoal. E falando de final de ano, como eu falei na edição passada sobre gourmet, vamos falar um pouquinho mais sobre realmente a área gourmet, sobre a área de lazer. Hoje eu vou mostrar pra vocês que na área gourmet a gente pode colocar, sim, uma mesa de sinuca. Olha esse gourmet que eu tô mostrando pra vocês, que nós colocamos a taqueira, por quê? A gente tem que ter um lugar pra guardar os tacos também, não adianta simplesmente colocar a mesa de sinuca e aí não ter um apoio do taco pra ficar legal. E olha que peça bonita essa taqueira. Então, se você não tem tanto espaço, também a gente pode oferecer uma mesa de sinuca, que também é uma mesa de jantar. Ela tem esse tampo, que vocês também estão vendo na imagem, que de um lado ela não tem o tampo, que ela está sem o tampo, e do outro lado ela está com o tampo. Se você colocar os dois tampos, óbvio, você vai ter uma mesa de jantar, ela fica super linda. A gente, óbvio, tem que obedecer só os espaços nas laterais por causa do taco, na hora de jogar a mesa de sinuca, né? Então, é bem bacana. A gente tem várias opções pra tudo que você quiser, pra todas as ideias que você tiver, pro seu sonho. Vai lá, conversa com a gente e a gente vai te mostrar uma opção ou várias opções e daí você vê a que se encaixa mais com vocês. Eu espero vocês. Vamos curtir bastante a casa de vocês no final de ano com a Cinema Decom. Márcio, você tem novos parceiros pra esse projeto? Você vai procurar parcerias com, não só cabelo, porque essa já é a sua parte, né? Você já tem uma amiga que está fazendo a parte de vestuário. Você está procurando mais parceiros pra isso também? Ó, geralmente é sempre bem-vindo. Eu gravei também há anos atrás, quando eu gravava, eu gravei com dentista. Tinha um rapaz que se inscreveu e falou, olha, eu precisava de dente, arrumar meu dente. Ele veio do norte e literalmente estava quase sem dente. Então a gente, a Raquel, grande dentista, contribuiu com a gente nesse programa. Então seria bem-vindo um exemplo dentista. É que o dentista é um pouco mais complicado também, né? Pois é. O crescimento é maior, o tempo requer mais tempo pra fazer, entendeu? Mas é legal também, uma loja de biju, não sei. É, o que vem pra somar. Um restaurante pra levar a pessoa pra comer. Levei também, já levei. Já levou? Levei o casal lá. A menina nunca tinha ido num restaurante com o marido e a gente levou. Muito legal isso, hein? Bom, eu quero te parabenizar aí pelo projeto. O nome do programa é? Transformação com Março Julião. Transformação com Março Julião. O Facebook já começa e já... Gente, começa... Não, é Facebook, né, né? Tá bombando, gente. Os pilarenses lá. O Facebook descreve, faz uma narrativa emocionante pra comover o rapaz aqui, pra te chamar, entendeu? Mas não inventa, fale a verdade, porque a verdade ele fica. Aí você vai conseguir entregar essa verdade e vai receber uma coisa linda do universo. Homens e mulheres? Pode ser, homens e mulheres. Claro. Manda seu marido lá. É, eu não vou falar que você entende isso, porque é maldade. É maldade. Meu marido é lindo. É, eu não sei, não conheço. Então, não sei. É lindo. Viu, deixa eu te falar. Então, a gente vai ter que acabar o programa, Março. É uma pena. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Dura pouco mesmo. Nosso programa é muito curtinho, muito pobrezinho, nosso programa, viu? Deve ser de uma hora de programa, mas é meia horinha só. Mas tudo bem. Eu queria muito agradecer, Março, a tua presença e aproveitar pra agradecer o Bel, a nossa audiência, que tem crescido. Depois dessa do upgrade nosso pro HD lá pro 523, a gente conseguiu reunir mais gente pra assistir. Olha que legal. Muito legal. E fico muito feliz de estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Tá bom? Venha sempre, quando quiser, tá? Só chamar. Só não esquece minha galinha caipira. Pode deixar. Nossa, não esquece disso, né? Não, não. Se quiser trazer num saco também, como a gente fazia antigamente, né, Nunes? Lembra? Quando a gente viajava, velha galinha. Um sapo? Não, antigamente. Eu saía daqui, eu ia pro sítio do meu avô. E minha mãe trazia a galinha dentro de um saco e ela ficava mexendo no fusquinha. Nossa, e quando rasgava o saco? Meu Deus do céu, que velho. Olha, gente, vou contar pra você. Eu bati muito milho pra galinha. Bati milho pra galinha. Debuiar. Debuiar. Debuiar o trigo, o trigo milho, sei lá o que é. Gente, tchau. Fomos. Tchau, tchau. Obrigado, Bel. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Obrigado, minha produção maravilhosa do Entre Nós, a TVR. Siga-nos pelas redes sociais. É sempre uma alegria, um prazer ter vocês na nossa companhia. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Técio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.